Olá tubarões, meu nome é Robson Calegon, sou proprietário da empresa Alphalux e vim aqui hoje em busca de 5 reais em troca de 30% de participação em meus negócios. Mas antes de contar sobre esse grande negócio, eu gostaria de contar um pouco da minha história para vocês. Aos 13 anos de idade eu perdi minha mãe e por falta de opção tive que morar na rua. Ao decorrer do tempo eu comecei a vender bala, doces, flores na rua e conheci uma pessoa que fabricava produtos para carro e essa pessoa me envolveu em alguns negócios que ele tinha relacionado a produtos para carro. Certo tempo ele parou de trabalhar com esses produtos, me ensinou a fazer esses produtos e um dia fui buscar matéria-prima em um dos locais onde eu já estava acostumado, conheci uma pessoa que me ensinou a fazer gel para cabelo. Passado o tempo, comecei a vender em salões de cabeleireiro, estou há 16 anos nesse negócio e tenho muita paixão pelo que eu faço. Hoje nós temos a Ação Beleza, que é uma indústria, temos a New Barber, que é uma das nossas marcas, temos a Hard Hair, que é uma das nossas marcas também e temos a grande marca, que é a Alphalux, que tem muitas ramificações e gostaria de fazer uma surpresa para vocês e apresentar um pouco dos nossos produtos para vocês. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigada. Deixa eu ver? Obrigado. 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 Obrigada. Deu. Vira aí, vira aí. Vira aí, vira aí. Quanto ele pediu? Não entendi. Xará. Meu xará, Robson. Eu não escutei direito qual é a proposta, Robson. Essa mesmo, que acredito são cinco reais em troca de 30% de participação. Eu entendi que você tem uma indústria e debaixo dessa indústria você tem várias marcas, né? A proposta é para entrar em sociedade na indústria toda ou só na Alphalux? Não só na indústria, como nas marcas. Qual é o faturamento de 2016? Quanto foi? 9,8 milhões. Está cada vez mais esquisito essa história. Está mais estranho. Exatamente. Como é essa empresa? Que tamanho ela tem? É uma fábrica? Ela tem as autorizações? Como é que é essa empresa? Quantos funcionários? Todas as autorizações. CTS, Ganvisa... Que tamanho ela tem? Hoje tem 700 metros quadrados. Aonde fica? Guarulhos. E quantos funcionários você tem? No total, 56. Quem é teu concorrente? São marcas que fazem quase os mesmos produtos. A diferença é o trabalho... Exatamente. A diferença é o trabalho que nós fazemos. E de qualidade você tem algum diferencial em algum produto teu? O nosso produto, com certeza, é o que tem mais qualidade no mercado hoje, pelo preço que nós vendemos e pela textura, pelos ingredientes que nós usamos. Você faz marcas de outras barbearias dentro da tua fábrica ou não? Eu não posso fazer por conta da minha... Eu não consigo atender a demanda que eu tenho hoje. Você precisa ampliar a tua fábrica? Exatamente. Robson, o seu principal canal é qual? O nosso principal canal hoje, o que mais dá lucro pra nós, é a barbearia. São várias barbearias, é isso? Sim. Hoje nós atendemos, em média, sem exagero nenhum, nós temos mais ou menos 7 mil barbearias fidelizadas. Dentro desses 9.800.000 de faturamento, quanto isso corresponde das barbearias? 70%. 70%. Quanto foi o seu lucro em 2016? 2.500.000. Com um faturamento de 10, você tem 20%. Sim, líquido. Pra que você quer vender 30% da tua empresa? Na realidade, eu preciso sim de um investimento na empresa, porque hoje nós temos uma dívida de 950 mil reais. Porém, o mais interessante são vocês no meu negócio, porque é muito mais vantajoso pra mim ter vocês como sócios do que continuar tentando fazer o que eu faço sózinho. Como é que você fez essa dívida? Essa dívida, elas são de impostos. Você deixou de pagar imposto, foi isso? Deixei de pagar os impostos, porém, não é uma dívida ainda que está... A dívida ativa. Uma dívida ativa, é uma dívida que está sendo paga... Você parcelou, pediu parcelamento? Exatamente. Robson, só um minuto, quanto você paga de parcelamento por mês? Em média, 15 mil. Por exemplo, essa semana que nós tivemos a dívida do ICMS cobrada através de cartório, nós tivemos que pagar 300 mil reais somente essa semana. Você tem sócio? Só eu e minha esposa. Só você e sua esposa. Robson, teu chip, você não veio buscar 5 reais, você veio buscar até agora um milhão de reais de cara pra tapar esse buraco, né? Exatamente. Essa dívida de 700 ou 900 mil, já está computada todos os juros e todas as multas ou tal? Ou esse é um valor do quilo que você deixou de recolher? Sim, esse é um valor que eu deixei de recolher, o valor é menor do que eu deixei de recolher. Ah, então esse valor já é... Sim, sim. Já incluindo tudo. Exatamente. Porque você sabe que tem essa diferença que é exatamente isso. Exatamente. Porque de repente você deixou de recolher 300 mil, mas virou 900 hoje. Exatamente. Então era isso que eu queria entender pra saber o tamanho. Porque quando você está oferecendo 30%, eu acho que você está oferecendo pra gente 30% de uma dívida também, né? Quer dizer, então a gente também está comprando essa dívida. Exatamente. Ou seja, se for um milhão é 305 mil reais que eu estou assumindo de... De dívida. Que você pede mais os 300. E você tem contas a pagar de fornecedor? Tenho. Quanto? Uns 200 mil reais mais ou menos. Você tem dívida trabalhista ou coisa do gênero? Nada. Só impostos mesmo. Só impostos. Isso pra gente, pra que fique claro, isso pra gente é uma prioridade. O que tiver que fazer pra que as pessoas que trabalham junto conosco não saibam prejudicadas, a gente fale. Tá. Então a tua dívida hoje é 700 de imposto e 200 a curto prazo de fornecedor. Exatamente. Qual é a proposta? A sua proposta é uma pessoa que entra com algum capital intelectual, obviamente, e essa pessoa em algum momento também vai ter que botar lá no... Não, não, mas tem dinheiro, Camila. Tem dinheiro. O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Se você tem 200 mil de despesa e ele fatura 800, qual o seu CMV? Uns 45% mais ou menos. Sim. Então, se o CMV dele é 50%, ele precisa de 400 de capital de giro pra fabricar o mês, mais 200 pra pagar as dívidas de fornecedor que ele tem. Precisa de mais. Ele precisa... Isso o mínimo, certo? No mínimo, é. Que ele precise mais uma folga... É, que precise mais 200 mil de folga, 400, 600, 800 pau. Ele precisa de 800 pau de capital de giro e aí precisa parcelar essa dívida de 800 que ele tem. Isso quem tá dizendo é você. Eu quero escutar do Robson. Eu não fiz essa conta, eu quero saber se é verdade essa conta. Hoje nós precisamos sim do capital de giro. Quanto? Em média, 800 mil a um milhão. Então a proposta é de 800 a um milhão mais a dívida pra 30% da empresa. Então não é 5 reais. A questão dos 5 reais ou de um milhão, isso não é importante hoje. Robson, é importante sim, cara. Porque você não tá numa situação que você não tem uma dívida. A gente tá chegando à conclusão que você tem uma dívida de imposto e mais uma necessidade do mesmo valor de capital de giro pra andar. Então assim, tipo, eu achei legal 5 porque chamou a atenção de nós 5. Mas a real aqui, tipo, a gente começa a cutucar e a gente começa a entender que o teu negócio hoje precisa de mais ou menos 2 milhões de reais pra ele ir pro mercado, pra ele continuar rodando. Exatamente. Como é? Então a minha proposta inicial era realmente 2 milhões de reais pelos mesmos 30%. Eu vou antecipar a minha posição. Robson, parabéns, cara. Olha, tem uma filosofia de trabalho de atitude empresarial admirável. Agora você precisa de alguém que agregue know-how pra você em fabricação, em indústria. Eu entraria com uma pequena parcela num negócio futuro seu que seria franquear o seu modelo de negócio. Então, por esse motivo, eu estou fora. Olha, acho que você é o retrato do como muitas vezes o Brasil, os impostos no Brasil, eles são complexos, principalmente pro empresário se perpetuar no negócio. Gostaria que o seu negócio fosse saudável, estivesse aqui saudável o suficiente sem essas dívidas. Então, por isso eu tô fora. Robson, deixa eu só aproveitar o seu gancho. Cuidado com o foco, velho. Você tem milhões de coisas, ideias, mas o excesso de ideia, ele atrapalha. Ainda mais no momento que você tá com o fluxo de caixa. Isso me incomodou, me atrapalhou. Por esse motivo, eu tô fora, cara. Obrigado. Olha, eu acho que eu já vi uns 90 pitches nesses programas, talvez. E poucas vezes uma coisa me tocou como esse teu projeto. É admirável o que você fez. Eu, infelizmente, não sou desse mercado masculino, nem de barbearia. Então, por esse motivo, eu tô fora. Só queria uma, um, 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 deixou eu sair, desculpe, mas é, me deixou curioso, cara. Meu, como que você conseguiu fazer o que você fez, cara, saindo da rua? Sério, sem falar. Tem que ter orgulho, cara. Na verdade, a resposta disso aí eu posso te dar. Ele trabalha bastante. Você tem jeito, você tem cara do cara que sempre trabalhou muito. E é isso aí que você tá, pelo menos, demonstrando pra gente, pelo menos pra mim. Trabalha com amor. É, eu vou dar, eu vou dar a minha posição. É, eu gosto bastante do teu, do teu negócio. É, participo numa barbearia já, na Corleone, eu sou, eu, 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 eu estou lá com eles. Além de dinheiro, eu acho que até muito mais do que dinheiro, você tá precisando, é, de uma ajuda, até a nível, acho que, de organização, uma ajuda de, 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 de implementar algumas ferramentas ali de trabalho. Eu acho que, eu com uma equipe, eu poderia te ajudar bastante, né? É, eu tenho um pouco de dúvida sobre aquilo que você precisa mesmo. Eu topo a tua proposta dos, dos, dos cinco, por trinta e tal. E a única coisa que eu deixo é, assim, a necessidade realmente de eu entrar nisso e entender de fato. Porque eu não sei se realmente, é, os dois milhões que, que foi feito um cálculo aqui, é, enfim, se é um milhão só, se é oitocentos mil, é, fica muito difícil, né? Então a minha proposta, quer dizer, é nesse sentido, eu só preciso realmente pegar um pouco mais de idade pra não chegar lá e ter uma grande surpresa diferente de tudo aquilo que a gente tá falando. É, João, eu aceito, sim, a sua proposta. Muito obrigado. Eu sou, eu só tenho duas pessoas que, eu já falei isso antes, tem duas pessoas no Brasil que, eu gostaria de ter uma foto. Você e o subservo. Pô, obrigado. Eu queria, se eu pudesse, te explicar que, com... Antigamente, você podia tirar a carteira de trabalho com 14 anos. Era o único documento que eu tinha. Esse documento era a única coisa que eu tinha. E eu tinha uma calça. Uma bermuda, duas camisetas. Um chinelo de cada cor. Olha onde você chegou. E eu tinha... Eu tinha um amigo que tinha uma lanchonete. E ele emprestava... Ele emprestava o tênis dele pra eu procurar emprego. Eu tomava banho nos chafarins na rua. Eu tentei esse negócio por nove vezes. As pessoas sempre falavam quando eu conseguia. Sempre falaram. Você merece, acho que é a salva de palmas de todo mundo, né, gente? Obrigado. Parabéns, cara. Parabéns. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Se você precisar de mim, você conta comigo, viu? Viu? Quero conhecer outra mulher. Eu também quero te dar um abraço. Eu quero estar aqui embaixo. Parabéns, viu? Sou seu fã, velho. Obrigado. Sou seu fã, cara. Muito obrigado. Vai pra cima agora, cara. Boa sorte, hein? É isso. Obrigado. Vocês sabem que a partir de agora o negócio de vocês vai mudar. A vida de vocês vai mudar. Vocês já faturavam um monte, já faturavam 10 milhões por ano, mas agora vocês vão ter a expertise de um dos maiores especialistas em mercado do Brasil. Por que você era tão fã do João Apolinário? É a história dele. Foi o cara que investiu no sonho, o cara que acreditou no sonho dele e eu também sou esse cara. Eu acredito muito no meu negócio, acredito muito no meu sonho. Eu acho que não tem nem palavra, né? Bom, já achou o cara lá, hein, João? Ai, que bom que você entrou, porque você... Ainda bem, João. Você tem sorte, hein? É. Tchau. E aí Obrigado.